Muito bem pessoal, quero falar aqui do Quispeto Atibaia, mandar um abraço lá pro Ale, pro Mané e pro Eli, estão sempre com a gente aqui. Eu quero falar da embalagem que eles tem lá do Sistema Delivery, que é sensacional, a carne chega aqui quentinha, não é isso Will? É isso, uma carne maravilhosa, bem quentinha, suculenta, a embalagem já é condicionada a isso, a não perder o caldinho que vem na carne. Embalagens normais de papel, então você perde todo aquele líquido, aquela carninha, aquele isso, o suquinho da carne. O suquinho da carne, isso, na embalagem deles não, você aproveita até isso. Muito bom, muito obrigado Eli, valeu Ale, Mané, valeu pela parceria. É isso aí, eles estão ali na Avenida Dona Gertrudes 910 no Alvinópolis, aqui em Atibaia, e atende também pelo Delivery 4417-4990, beleza? Quispeto Atibaia! Valeu, Quispeto! Valeu!